Música Santana de Parnaíba apresenta essa noite o plano de metas de 2021 com o objetivo de trazer transparência a sua gestão e obviamente também estreitar a relação com o cidadão e dentre esses tantos projetos e iniciativas temos uma rodoviária em Alphaville a ampliação do colégio Tom Jobim, o desenvolvimento de um fórum de tecnologia e também um museu de música e outro museu de energia Nós somos uma das poucas cidades do mundo que tem plano de metas e mais do que isso, nós vamos prestar contas de todo o nosso plano de metas vamos perenizar essa política pública por meio de lei e já lançando um novo plano de metas com super investimento em todas as áreas e já fazendo com que por meio do orçamento participativo online as pessoas fizeram 700 contribuições via internet O plano de metas é um projeto extremamente inovador toda a administração pública tem papel fundamental de contribuir para que todas as metas apresentadas sejam realizadas dentro dos prazos e das condições que foram estabelecidas A sociedade Santana de Panaíba tem que saber o investimento que vai ser feito em 2020 mesmo porque agora passa o orçamento do prefeito na Câmara e aí a população vai saber onde vai ser aplicado, vai ficar mais feliz e aí E aí O livro mais procurado, traduzido e ovacionado do mundo ganhou um cantinho especial aqui em Santana de Parnaíba. Foi inaugurado o Museu da Bíblia e todos que vierem visitar o museu vão poder ver de pertinho, por exemplo, um pergaminho ou até a réplica da Pedra de Roseta e também a Bíblia traduzida para o hebraico e grego. O Museu da Bíblia é algo esperado por todas as igrejas, todas as denominações, é algo espiritualmente falando de Deus. A pessoa pode ser cristão ou não, ele tem que passar por aqui, conhecer a história da Bíblia. Aqui nós temos a menor Bíblia do mundo, a Bíblia da água. Então a pessoa vai se sentir dentro do passado aqui no Museu da Bíblia.